E aí, que tudo é nada do samba, nunca me separei Salvar a minha terra, deixa a gente mole Quando se canta, todo mundo pode Quando se canta, todo mundo pode Salvar a minha terra, deixa a gente mole Quando se canta, todo mundo pode Quando se canta, todo mundo pode Quem não gosta de samba, não Sujeito não é, é ruim na cabeça Oh, doente do pé Eu nasci com o samba, o samba me criei E tudo é nada do samba, nunca me separei Salvar a minha terra, deixa a gente mole Quando se canta, todo mundo pode Quando se canta, todo mundo pode Salvar a minha terra, deixa a gente mole Quando se canta, todo mundo pode Quando se canta, todo mundo pode Salvar a minha terra, deixa a gente mole Quando se canta, todo mundo pode Quando se canta, todo mundo pode Quem não gosta de samba, bom sujeito não é É ruim na cabeça, ou doente do pé Eu nasci com o samba, o samba me criei E tudo é nada do samba, nunca me separei Salvar a minha terra, deixa a gente mole Quando se canta, todo mundo pode Quando se canta, todo mundo pode Vai lá! Quem não gosta de samba, bom sujeito não é É ruim na cabeça, ou doente do pé Eu nasci com o samba, o samba me criei E tudo é nada do samba, nunca me separei Vocês são tão bom! Obrigada!